Oi, gente! Tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero muito que você seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo ou nova, seja bem-vindo aqui, tá bom? Gente, nesse vídeo, eu quero tentar te mostrar que, apesar das coisas estarem difíceis, a gente não tem muito dinheiro no nosso orçamento, não tá ganhando muito, ou tá ganhando razoavelmente, mas tá tudo bagunçado a vida financeira, eu quero tentar te ajudar a tu começar a guardar dinheiro aí do outro lado, tá, gente? Porque aqui, quando eu venho gravar para vocês, é para mostrar que, muitas vezes, a nossa realidade dá para ir mudando, a nossa realidade financeira que está ruim, dá para ir mudando aos poucos, tá? Aos poucos, porque muitas vezes, quando ela está ruim, a gente acha que a gente nunca vai conseguir sair daquela situação que não está nos agradando. Então, eu gosto de mostrar para vocês da melhor maneira que dá para ir tirando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mesmo ganhando pouco, mesmo, como eu falei para vocês, estando meio apertadinho, mas eu quero te mostrar nesse vídeo que tu é capaz de começar a mudar essa situação, tá bom? Se você gostar do vídeo, já deixe seu like, compartilhe bastante, se inscreva aqui no canal, vem fazer parte da minha vida, porque eu amo estar aqui com vocês, porque a minha realidade, muitas vezes, pode ajudar você aí do outro lado. Então, é isso. Bora para o vídeo. Ontem, antes de começar o vídeo, eu quero falar uma coisa para vocês. Ontem, eu vi um comentário de uma pessoa que colocou aqui embaixo do meu vídeo, né? Eu sempre estou ali lendo, tá, gente? Quando eu tenho tempo, dou uma lidinha, dou um coraçãozinho, porque eu quero estar acompanhando vocês do outro lado, né? Tendo a vitória de vocês aí, que eu sei que tem muitas vezes tendo vitória, e tem outras que estão começando, e assim a gente vai crescendo junto, como eu sempre falo aqui no vídeo. E aí, eu acho que foi um vídeo que eu consegui bater a minha meta dos 10 mil, né, gente? E lá a pessoa botou com muito, assim, digamos assim, deu para entender do jeito meio, vamos supor, não sei se é essa palavra pesada arrogante, eu não sei dizer se foi isso, tá? Porque às vezes eu leio as coisas e entendo tudo errado, mas é normal. Normal que eu sou meio bababã, né? Sim, gente, deixa eu falar para vocês, brincadeiras à parte, mas a pessoa colocou assim, Claro que tu conseguiu, que tu conseguiu guardar 10 mil reais, tu ganha dinheiro com o YouTube, tu ganha dinheiro gravando conteúdo, tu ganha dinheiro, é, é... Aqui, ela falou, ela ou ele, eu não estou bem lembrada aqui. Gente, eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Quando eu falo em poupar dinheiro, quando eu falo em guardar dinheiro, a pessoa que quer guardar dinheiro, é, eu sempre digo para a pessoa, ela tem que querer. E quando ela quer, ela tem que achar o quê? Jeitos, maneiras de conseguir mais dinheiro para ela poder guardar, né? Começar a se organizar, é, eu pelo menos paro de comprar muita coisa, assim, né? Que eu não compro, eu sou controlada, eu vou controlando para que é uma coisa que se necessita. E assim, eu vou ter contendo controle no dinheiro que eu ganho. O YouTube é uma coisa que ele é incerta, tá? Quando a pessoa entra aqui no meu vídeo e vê, ai, mil visualizações, dois mil, ai, está ganhando dinheiro. Não funciona desse jeito, tá bom? Eu entrei aqui nesse vídeo que vocês estão me assistindo, tem 30 mil visualizações. Fim do mês, para vocês está 30 mil, mas para a gente, zera o conteúdo, tudo de novo. E aquilo, as pessoas vão entrando de novo e vai gerando receita. Vai começando de centavinho por centavinho ali, tá? Porque eu me esforço o máximo de estar gravando todo dia, para ver se eu consigo, pelo menos, bater os meus 100 dólares. Para você que não sabe quanto é 100 dólares, calcule aí, ó. Vira em real para você ver quanto é que dá. Então, eu me esforço o máximo para no final do mês eu bater os meus 100 dólares. Não é porque eu estou falando isso. Por quê, gente? Como eu poupo dinheiro e a pessoa acha que eu estou ganhando um rio de dinheiro e eu consegui os 10 mil gravando conteúdo, não é bem assim, tá? Aposto que a pessoa entrou agora, não viu meus outros... Eu falei lá embaixo. Assista o vídeo por completo. Porque nesse vídeo, que eu consegui os 10 mil e até minhas outras metas, eu falei. Juntando latinha, vendendo roupa semi-nova, vendendo coisa da minha casa que a gente não queria mais, gravando para cá, fazendo tarefinha do Quai, fazendo meus cofrinhos e depositando. Claro, o meu esforço foi o máximo. Eu falando, parece tão fácil. Nossa, é tão fácil. A Lúbia foi juntar latinha lá e conseguiu guardar os 10 mil. Nossa, é tão fácil. A Lúbia sentou aqui, gravou o vídeo e já está ganhando. Nossa, é tão fácil. Ela foi lá no Quai, está gravando, fazendo tarefinha e já está ganhando. Gente, não é fácil não, tá? Para vocês, parece ser fácil porque eu estou aqui sentada na frente da câmera, mas por trás da câmera, vocês não sabem o que eu passo para poder ganhar a minha renda, ganhar o meu valor, ganhar o meu dinheirinho. Por isso que eu falo para você que quando a gente quer mudar a nossa vida, quando a gente quer guardar dinheiro, não é fácil. A gente passa por momentos difíceis, mas a gente tem que querer. A gente tem que ter aquela força de vontade em querer tirar o dinheiro, em querer conseguir o dinheiro. Por quê? Porque a gente não ganha muito, né? Então, só porque eu não ganho muito, vocês acham que eu vou desistir daquilo que eu quero? Só porque eu não ganho muito, só porque eu não tenho emprego fixo, eu vou desistir de me organizar ali ou achar jeitinho de ganhar dinheiro mesmo dentro da minha casa? Não, gente. Eu não vou ficar parado mesmo dentro da minha casa. Eu estou noite e dia aqui, ó, gravando aqui, gravando lá no Quai, porque eu já gravo lá e lá tem uns tipos de tarefa que eles me dão lá, gente, para eu ir conseguindo ganhar uma graninha lá também. Não é muito. Se vocês quiserem ir lá, é só olhar lá, que às vezes eu viro e mexo, eu estou postando ali, tá? Então, eu sou agradecida por cada centavo, por cada valor que eu vou pegando. E esses valores que eu vou pegando, eu vou dividindo com as coisas que eu tenho da minha casa e um pouco para guardar. Então, é muito fácil a pessoa chegar aqui e falar isso, 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 mas não sabe aqui do outro lado. Gente, não se preocupe, vocês vão dizer, Ah, Lúbia, não liga para os comentários, não dá ibope. Não, gente, eu estou falando isso para você também que quer guardar dinheiro, para você que quer mudar a sua realidade financeira. Eu quero dizer para vocês que nessa vida nada é fácil, mas quando a gente toma a atitude de querer mudar, mesmo com as dificuldades que a gente tem, a gente consegue, tá? Então, eu quis passar isso para vocês, eu quis passar para vocês, porque desde sempre, eu sempre corri atrás daquilo que eu quis. Seja um valor baixo, seja um valor alto que eu queria, seja... Mas eu estava ali atrás, me dedicando, me dedicando o máximo. Eu não cruzei o braço e esperei cair do céu, não. Eu fui ali, corri, deu o meu melhor, fiz isso, fiz aquilo, como eu falei para vocês, para poder o quê? Guardar, né? Para comprar minhas coisinhas e guardar aquele valor que eu queria para as coisas que eu quero, tá? Então, por isso que eu fiz questão para você que entrou aqui, para você que me acompanha já e sabe o meu jeito. Eu fiz questão de falar isso para vocês, porque guardar dinheiro é isso. Muitas vezes a pessoa tem medo de guardar o dinheiro por conta que ela está muito cheia de dívida, porque ela não está organizada. Então, eu gosto de sentar aqui, porque a estratégia que eu fiz para mim de ir tirando aquele pouco e ir fazendo isso, fazendo aquilo, foi dando certo. Foi dando muito certo para mim. E eu quero que dê certo para você do outro lado. Não tenha medo de correr atrás da tua felicidade. A pessoa que está do teu lado, muitas vezes, ela não quer o teu bem. Muitas vezes aquela pessoa que está do teu lado, na tua frente, te abraçando, batendo no teu ombrinho, ela não quer ver o teu sucesso. Então, queira você mesmo querer o seu sucesso. Queira você mesmo ter a sua vitória. Nunca vá na corda de pessoas que você... Comece a analisar as pessoas que estão do seu lado ali, que estão só te puxando para baixo, tá? Não dê ouvido para esse tipo de pessoas. Faça o melhor para você. Faça o que você acha de melhor para você. Porque muitas vezes a pessoa não quer o teu melhor, não. Ela quer ver a tua derrota. Então, eu não ligo para esse tipo de comentário, não. Só estou mostrando para vocês que nada dessa vida é fácil. Mas quando a gente quer, a gente tem que se dar o melhor para conseguir a nossa vitória, a nossa conquista. Então, como eu falei para vocês no começo do vídeo, para você que nunca guardou, para você que nunca poupou, para você que nunca tirou, eu digo, quando a gente quer, a gente tem que achar a melhor situação da nossa vida. Nem que seja de pouco, mas a gente vai tirando. Vamos supor, Ai, Lula, eu estou cheia de conta, estou ganhando pouco, tudinho. Mas eu vou tentar tirar ali R$75,00 por mês. R$75,00 por mês. Eu vou me dedicar a fazer tudo para conseguir depositar na minha conta ou no meu cofre R$75,00 por mês. Se todo mês você ali se for e dizer assim, mais uma dívida de R$75,00 na minha conta aqui, claro que essa dívida é sua, é para o seu bem-estar, entendeu? É para você aquela dívida. Na sua cabeça você está devendo alguém ali. Todo mês eu vou tirar aqueles R$75,00 ali do meu salário, já colocar ali junto com as contas e vou depositar. Durante nove meses, ou durante doze meses, você colocando os R$75,00 ali, você ia ter R$900,00 na sua conta. R$75,00 muitas vezes a gente não presta atenção, mas hoje a gente compra alguma coisa que não era para comprar, ou compra vários lanches aí, final de semana, que dá mais de R$75,00 aí, o lanche, coisas que acontecem ali no decorrer do tempo, no decorrer do dia, que muitas vezes esse dinheiro aparece na nossa mão, mas a gente faz coisas que não era para fazer. Então, se eu me proporcionar e fazer aquela conta para mim mesmo, e guardar ali, final do ano eu ia ter R$900,00. Ai, Luba, R$75,00 por mês está muito alto para mim. Então, bora tentar guardar por semana? Se eu tirasse ali toda semana R$18,00 e R$75,00, eu conseguisse ali os R$18,00 ali? Ah, hoje, essa semana, eu não vou fazer a minha unha. Unha está R$40,00, né? A unha está R$40,00. Ah, essa semana eu não vou fazer a minha unha, eu vou guardar mais de R$28,00 e R$75,00. Final do ano, você ia ter R$900,00 na sua conta. Ai, Luba, R$18,75,00. Está muito pesado para eu tirar durante a semana. Então, bora pegar o troquinho que passa pela nossa mão durante a semana, e depositar numa caixinha, num cofrinho, que se toda vez você se dedicar ali em tirar R$2,00, R$3,00, R$1,00, R$0,50, R$0,30, ou R$1,50, R$0,80, centavos, o que passar na tua mão durante a semana tu pode ter certeza que final do ano tu pode ter até uns mil reais ou mais de novecentos reais então são coisas na nossa vida que muitas vezes a gente senta fica pensando, meu Deus que situação eu cheguei eu comprei tanta coisa que eu até me perdi na hora de me organizar, eu me perdi gente, chegou chegou o final do mês, era conta, 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 conta vamos supor, conta, 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 conta que nem meu salário deu pra pagar essas contas e aí a pessoa pra guardar um dinheirinho ela pega, na hora de comprar ela vai comprando sem pensar e na hora que ela vai guardar ela vai pensar quando é pra tirar, ela pensa, nossa, mas eu não tenho pra tirar nossa, mas eu não tenho pra guardar é muito difícil guardar dinheiro olha, não, tá muito caro as coisas a despesa tá cara tá muito tudo caro como é que eu vou tirar dinheiro pra guardar? não tem como tirar nenhum vintém não sobra não sobra nada nada tá mal dando pra fazer meu supermercado tá mal dando pra eu fazer a minha feira tá mal dando pra eu comprar uma roupa tá mal dando entendeu? só que na hora de comprar a pessoa, ela não pensa assim não, eu vou comprar nesse cartão vou parcelar ali de dez vezes olha deu setenta e cinco reais ainda tá dando pra me comprar mais vou parcelar naquela loja nossa ficou uma parcela de cinquenta reais tá dando aqui na minha fatura ainda pra me pagar no final do mês nossa eu vou comprar bem ali tá vindo ah, trinta reais não vai nem afetar ali no meu mês nossa só aí já foi cento e cinquenta reais ai meu Deus do céu ainda tá dando cento e cinquenta reais por mês nossa eu vou ali comprar um negócio de ai a parcela ficou de cento e oitenta reais ainda dá ainda dá nem anotou no caderno só botou aqui na cabeça nossa ainda dá cento e oitenta trinta reais olha só cinquenta reais ainda dá ai eu vou dar uma voltinha ali na pizzaria vou passar três pizzas ainda dá pra pagar no meu cartão olha ainda dá gente eu não tô dizendo que são todas as pessoas mas a maioria do povo eles fazem isso na hora de comprar eles não pensam na hora que é pra guardar algum dinheiro eles falam que tem dificuldade que é difícil que não tem como não dá a situação tá apertada e na hora de gastar eles vão sem pensar só pra vocês entenderem se a pessoa for pensar em guardar se ela botasse a cabeça no lugar pra funcionar ela ia dizer é melhor ter uma garantia guardada do que uma coisa perdida porque quando chega final do mês muita gente se desespera muita gente já chega final do mês chegou o dia vinte e nove ali a pessoa já não dorme direito porque vai chegar as contas vai chegar as despesas vai chegar a conta de luz vai chegar a conta de água vai chegar a conta de energia Netflix internet muita coisa que às vezes a pessoa tem ali pra pagar e fora essas coisas que eu falei que a pessoa vai fazendo vai fazendo não, ainda dá no meu limite não, ainda dá não se organizou ali tá e quando a gente fala em guardar dinheiro quando a gente fala em guardar um pouquinho muitas vezes a pessoa ainda vem aqui no vídeo às vezes e fala assim ó ah, falar é fácil quero ver na prática ai pensa que tá assim é, tudo tá caro mas como eu sou a pessoa que eu gosto de mostrar pra vocês e eu amo falar dos troquinhos eu eu falo e repito troco, troco, troco troco passa no nosso dia a dia porque a gente nunca fica sem comprar nada a gente nunca tem alguma coisa na casa que aparece às vezes pra gente sair ali e comprar alguma coisinha já que eu tô tão apenreada já que eu tô tão enrolada por que não pegar né, aquelas coisinhas que sobram ali na minha mão ali no decorrer do dia do mês da semana e eu fazer ali a minha reservinha financeira e depois que eu ver que tiver uma quantidade abrir uma conta e ir colocando porque aquilo vai ser a tua garantia pra algo ali na frente que possa acontecer ou algo também que você quer comprar mas você não é organizado não tá dando certo não tá dando certo entendeu gente então eu digo que quando a gente quando a gente se dá o melhor a gente consegue a gente vai aprendendo e com isso a gente vai conseguindo mudar a nossa situação tá gente tem o que vir falar isso pra vocês um valor de 75 reais como me pagar 75 ah Luba por mês não tá dando ah vou tirar 18 reais 75 por semana ah não tá dando então pronto eu vou tirar tudo que passar na minha mão ali de troco que eu ia gastar ali com coisa eu vou guardar quando você ver final do ano ou alguns meses aí você vai ter um guardado na sua conta então eu quis sentar hoje aqui e falar isso pra vocês porque as vezes gente eu gosto desses comentários porque esses comentários eu gosto de sentar aqui e mostrar como é a nossa vida como é muitas vezes a realidade que a gente passa que muitas vezes a gente tá nessa situação porque vamos supor a gente quer a gente não quer mudar a gente continua naquele círculo vicioso não tá dando certo esse mês eu consegui pagar correr o juro cartão mas eu paguei peraí aí mês que vem faz de novo entendeu e aí aquela pessoa fica naquilo e pra ela tá tudo bem pra ela e pra ele tá tudo certo não tô dormindo direito tô cheio de conta tá me aperreando passou aqueles três dias no final do mês aí pronto sorriso vem e volta e faz tudo de novo e isso não é saudável tá isso não é saudável então eu digo pra vocês que qualquer coisa que você conseguir guardar ou tirar tu tá mudando a tua vida e não é pra ruim não a tua vida vai pra melhor minha filha tua vida vai pra melhor tá bom então é isso meus amores eu vou finalizar o vídeo aqui por aqui porque eu falo muito se você gostou desse vídeo já dê seu like compartilhe bastante tá se você quiser aí tirar 75 reais por mês final do ano em 12 meses você ainda tem 900 reais aí pra te ajudar com algo que tu tanto precisa tá não se esqueça de deixar seu like se inscrever aqui no canal fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau